Se você fez uma compra na internet e chegou uma caixa de papelão gigante, não sabe o que fazer com aquilo, não joga fora. A gente vai usar pra te mostrar como fazer um arranhador pro seu gatinho no dia a dia. Hoje nós vamos usar papelão do lado grosso, também vamos usar uma corda de sisal, 16 metros aproximadamente, que você encontra em casa de construção, isso se de repente você já não tem em casa também. Um pistão de cola quente, cola branca pra madeira, eu gosto de utilizar estilete pra poder cortar, ou até mesmo você pode usar uma tesoura grande que você tem em casa, não tem problema, tá? E só pra finalizar, vai ser uma régua pra gente poder medir, e um lápis pra gente anotar. Primeiro a gente vai cortar dois retângulos, tá? Sempre a medida aproximada de 35 centímetros por 9. No caso eu dei sorte que o meu retângulo já tá, na verdade, com 35 centímetros, tá bom? Mas ainda tem que cortar de qualquer forma, eu vou medir pra vocês. Esse arranhador aqui eu vou fazer pra um gatinho pequeno a médio, vai. Deixa eu cortar quatro retângulos até pra deixar ele mais firme. Agora que as marcações estão feitas, é hora da gente cortar. Eu vou usar o estilete, mas se você não sentir a vontade de cortar com ele, pode usar uma tesoura, não tem problema, tá bom? Que for mais fácil pra você, e que não for te machucar, é claro. Só lembrando que com estilete você pode, às vezes, acabar riscando um pouquinho o balcão. No meu caso, não tem problema, esse balcão é pra isso mesmo. Mas se você não quer destruir a mesa da sua casa, coloca alguma coisa forrando a mesa. Quatro retângulos cortados, agora é a hora da gente colar um no outro. Eu vou usar a cola de madeira, essa cola branca, tá bom? Ela demora um pouquinho pra secar, mas ela dura mais do que a pistola quente. Deixa secando, vamos colar os outros dois. Colando novamente. E pressiona. E agora a gente vai colar a última parte dos nossos retângulos. Um pouco mais de cola. A gente vai finalizar o nosso sanduíche com esses retângulos de papelão. Se você olhar de lado, você vai ver que são quatro papelões juntos. Nesse caso, que eu fiz pra um gatinho pequeno ou médio porte, o legal é que fique com pelo menos uns dois centímetros de profundidade. Vamos fazer agora essa alça do arranhador, que é onde vai ficar pendurado. Pode ficar pendurado na sua porta, na cadeira, aonde você quiser que o seu gatinho tenha acesso. Você vai usar a sua corda de sisal e você vai cortar 30 centímetros dela. 30 centímetros cortados. Agora a gente vai colar a nossa alça diretamente nos nossos retângulos. A ideia é que ele fique grudado apenas as pontinhas pra formar essa alcinha. Vou colocar a cola bem aqui no cantinho. Pode colocar bastante. E já vou apoiar. Só segurar alguns segundos, só pra ela já endurecer. E a mesma coisa do outro lado. Colocou a cola. Já coloca a pontinha. Uma vez colada, a gente tem a alça já no nosso arranhador. Se o seu gato for maior, se você quiser fazer um arranhador maior, vale a pena colocar às vezes mais de uma alça, tá bom? Só pra aguentar mesmo. E agora com essa corda restante, o que a gente vai fazer? A gente vai enrolar ela inteirinha diretamente no nosso arranhador. Pra poder colar o resto da corda, a gente vai usar a nossa cola branca pra madeira, tá? Da mesma forma que a gente usou pra poder colar os retângulos de papelão, a gente vai usar aqui por quê? Porque ela vai aguentar mais. Ela vai demorar um pouquinho pra secar, mas não se preocupa. Uma vez que ela seca, vai ficar ótimo. Seu gato vai conseguir arranhar do mesmo jeito. Vai espalhando bem a cola. Nesse caso, você vai ter que passar cola dos dois lados, tá? Porque você vai envolver ele com a corda. Pode passar também dos lados. O que eu sugiro? Que você coloque já em cima da alça, pra poder dar sustentação também. Então, ó. Começa por aqui. Passa por onde tá pegando a alça. E vai girando. Agora, você tem que deixar a cola branca secar. E vai sobrar uma pontinha bem no final, tá? Essa pontinha, você vai colar com cola quente, só pra ela fixar. Eu não vou fazer exatamente com esse aqui, mas eu já tenho um pronto pra mostrar pra vocês, que é só realmente pra fixar. Ela vai ficar assim no final, neste caso. Esse aqui, eu fiz um pouquinho mais largo do que eu tava montando agora, mas já pensando num gato realmente um pouquinho maior, tá bom? Então, mas sempre de acordo com o seu gato. Como eu disse, esse aqui eu fiz 9cm por 35cm, pensando num gato um pouco mais leve. Mas você acha que seu gato, às vezes, aguenta um pouquinho mais o arranhador maior? Pode fazer maior também, não tem problema. Só que você vai precisar de mais corda no final. Então, esse foi o arranhador do dia pro seu gatinho. Se você gostou, deixa aqui nos comentários abaixo. Também dê sugestões, a gente adora sempre ler tudo que vocês deixam. E não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho. Até o próximo vídeo!